O Deus bíblico é justo, justo juiz, que julga a terra, julga a realidade. E o seu juízo promove, evidentemente, impacto na mesma, promove mudanças. Nem sempre estamos prontos para tais mudanças, nem sempre elas nos parecerão agradáveis, convenientes. Às vezes serão muito difíceis de entender, que sá de aceitar. Mas jamais podemos perder de vista que o Deus justo é um Deus bom. E mesmo o seu julgar está evado da bondade que lhe é inerente. E, portanto, forçosamente sempre há de promover o bem. Sim, qual a tesoura do codador, que remove da planta aquilo que lhe é danoso, nocivo, assim se dá com o juízo divino nesta terra. Por isto, devemos percebê-los como faz o salmista, que declara serem os seus juízos mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. Consoante o Salmo 19, o versículo de número 10.